Bom dia, estou aqui no bairro nacional, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui dessa loja Uma loja muito boa, uma loja com o pé direito alto aqui Acabamento em gesso, vou mostrar para vocês mais um pouquinho aqui da loja Uma loja grande, aqui temos o lavabo O lavabo da loja E vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da vista aqui fora Uma vista muito boa, para entrar E é isso, se vocês gostaram Venha acessar nosso site, venha também conferir a nossa galeria de fotos E a gente se visita